Então, dando sequência aí, eu vou fazer o seguinte, na parte dos botões ali pra controlar o banner, eu vou criar uma camada aqui chamada botões, pra não colocar ele em cima de nenhuma das imagens, e no frame 1, que eu quero que ele apareça do primeiro ao último frame, eu vou criar aqui 3 botõezinhos. Vou fazer ele bem simples, já mostrei aí como criar botões, então não vou perder muito tempo também com a parte visual dele. Tá bom ali, né? Só um retângulo mesmo. Vou duplicar ele, Ctrl D, vou posicionar ele aqui ao lado. Ctrl D novamente, prontinho. Vou botar o nome aqui de 1, 2 e 3. Banner seria botar o banner 1, né, pra imagem 1, imagem 2 e imagem 3. Só criar aqui os textos. Opa. Tá da mesma cor do fundo ali. Então, deixa eu trocar a cor dele. Prontinho. Depois eu alinho ali. Ctrl igual pra dar zoom. Vou duplicar ele e mudar o número que eu acho mais fácil aqui. Pronto. Dois. Ctrl D novamente. Três. Pra alinhar perfeitamente os objetos, no caso ali o botãozinho, né, no meio dele, tem que selecionar os dois aí. Quando eu for fazer uma seleção, ele vai pegar a imagem de fundo também. Então, eu vou bloquear as camadas das imagens pra que elas não atrapalhem. Vou fazer uma seleção apenas do objeto e no número. Já falei bastante isso aí. Vou no painel de alinhamento e vou alinhar ali tanto no centro vertical quanto no horizontal. Vou fazer com 2 e com 3. Quando eu uso aqui o recurso de alinhar, ele some com o texto ali pra baixo da forma. Mas isso não tem problema nenhum. Que quando eu clicar fora, eu vou visualizar ali novamente os objetos. Prontinho. Os três estão alinhados, porém, não estão distribuídos com a mesma distância. Então, aqui eu vou fazer uma distribuição entre eles. Pra distribuir os objetos, eu venho aqui no painel de alinhar e vou distribuí-los aqui no centro vertical. Porém, olha o que aconteceu. Os botões ficaram, né, o fundo dele onde tá a laranja ficou distribuído certo. E os textos também. Tudo com a mesma distância. Porém, não ficou centralizado igual tava antes. Por que não ficou? Porque eu não agrupei. Então, ele pegou ali 6 objetos. Eu vou agrupar o botão 1 com o número 1, o botão 2 com o número 2 e o botão 3 com o número 3. Agora, se eu distribuí-los, ele vai distribuir perfeitamente ali na mesma distância. Então, tem que tomar cuidado com isso aí também. Às vezes, vai ser preciso agrupar os objetos aí pra distribuí-los corretamente. Agora, os três têm a mesma distância e o mesmo alinhamento ali na vertical. Prontinho. Vou convertê-los em botões. Basta clicar no objeto F8 e escolher a opção. Pra botão. Pronto. Fazer isso com os outros dois também. F8, botão. F8, botão. Beleza. Quero colocar uma ação nesse botão 1. Deixa eu voltar o zoom aqui. Quando eu clicar nele, ele vai me mostrar a imagem do banner 1. Pra aplicar a ação nele no ActionScript 2.0. Botão direito em cima do botão Ações. Qual ação eu vou ter que estipular pra aquele botão? Que quando eu pressionar ele, ele vai me mandar pra um quadro ali onde tem o banner 1. Então, on, press. Já falei também, expliquei passo a passo essas ações aí nas aulas passadas. Quando eu pressionar o botão, ele vai. Então, o go to and play, ele vai pra um determinado frame e vai executar a minha apresentação. Então, eu vou selecionar aqui o go to and play. E vou colocar o frame ali. Qual frame onde começa a aparecer o meu banner? Que do 0 ao 15 aqui no primeiro, ele tá aparecendo. Então, eu vou colocar a partir do frame 15. Que é onde ele já tá com 100% de opacidade. Prontinho. Vou clicar no meu segundo botão. Posso até fazer o seguinte. Já que eu tenho que colocar essas ações pra todos. Eu seleciono, copio. No segundo botão, eu coloco a mesma coisa. Eu só vou mudar ali. Quando eu clicar no segundo, em vez dele ir pro 15, ele vai aqui. Pro 80, que é de fato onde já está aparecendo o meu banner. No banner 2 com 100% de opacidade. Então, eu vou trocar ali de 15 pra 80. E vou fazer a mesma coisa. O terceiro banner começa onde? Quadro 145. Vou voltar pro meu painel de ações. Clicar no terceiro, colar. E vou trocar ali, ó. De 15, né? Que foi do primeiro que eu tinha copiado. Pra 145. Vamos testar aí como é que ficou. Ctrl Enter pra executar. Ele vai começar rodando meu banner. Já que eu não coloquei nada ali pra parar. Se eu clicar no 1, ele volta pro primeiro. Se eu clicar no 2, ele vai pro segundo. Vou deixar ele passar pro terceiro pra vocês verem. Se eu clicar no 3, automaticamente aí ele vai pra terceira imagem. É o mesmo processo pra fazer um slideshow. Depois eu vou explicar mais aí sobre o slideshow. A ideia aqui era fazer um banner rotativo. Onde eu posso controlá-lo através de botões. Espero aí ter ajudado. E até a próxima videoaula.